Olá pessoal, eu sou a Maria Fulô, como alguns amigos sabem, sou acordeonista e também produtora musical, cultural, faço um pouco de tudo. E vim aqui indicar para vocês uma live que vai ser maravilhosa, que vai ser realizada pelo Sesc PE, no YouTube do Sesc PE. E vocês podem ver toda a programação no site do sescpe.org.br. E eu vou deixar o recadinho com as meninas, tá bom? Cheiro grande, fique com Deus! Fala galera, acabamos aqui a gravação de uma live do LF3, o Lígia Fernandes Trio, guitarra brasileira. Vai passar dia 27 e depois eu informo a vocês que streaming vai rolar, vai ser o YouTube, mas eu preciso saber exatamente o canal. Pelo Sesc PE, 12ª Mostra de Música, Leão do Norte, e a gente vai estar fazendo essa música muito massa. Então fica ligado. Produção de Maria Fulô, Cusdéu Estúdio, nos apoiando aqui na captura de áudio e vídeo. E é isso aí galera, simbora! Tchau, tchau!